Aumei! Aumei! Vai ficar, quer ver? Por que eu disse? Finalmente, Fábio acertou uma... Até que enfim, minhas previsões estão dando certo. Não, não vai sair não. Ele está separado no meio, você parou de ver? Pelo que eu vi, Lousão, parou de ver. Sepou do mesmo jeito de Roberta. A segunda traca que fica aí. Sai daí!